A Federação Mineira de Futebol definiu as datas e horários das finais entre Atlético e Tombense pelo Campeonato Mineiro. Os jogos serão realizados os dias 26 de agosto às 21h30 no Mineirão e 30 de agosto às 16h no Independência. A primeira partida será disputada no Gigante da Pampulha, sob mando do Galo. A segunda, por sua vez, será realizada no Independência e terá o Tombense como mandante. O Atlético se classificou a final após a vitória ao Vinegar por 3 a 0 sobre o América no Independência na última quarta-feira. O Tombense garantiu lugar na decisão ao derrotar por 2 a 0 a Caldense no mesmo dia e estádio. O Galo, maior detentor de títulos estaduais com 44 conquistas, chega à 14ª final seguida. Já o time de Tombos vai em busca do troféu inédito em sua primeira decisão na história. Com a definição do jogo de volta para o dia 30, Atlético e Tombense terão jogos do Campeonato Brasileiro reagendados pela Confederação Brasileira de Futebol. Pela Série A, o time alvinegro tinha confronto com o Atlético Paranaense marcado para o dia 29 às 16h no Mineirão, pela sexta rodada. Pela Série C, o Tombense enfrentaria o Criciúma em Tombos às 17h no mesmo dia pela quarta rodada do Grupo B. A CBF ainda não divulgou as novas datas de nenhum dos dois jogos. A CBF ainda não divulgou as novas datas de nenhum dos dois jogos.